Vamos ver o que o pessoal ainda tá falando, meninas. Blogueirinha, mostra o seu bronze. Vou mostrar, não era pra demonstrar. Mostra! 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 Foca aqui, meu bronze. Tá neon, tá neon. Vê se tá neon. Gente, o público vai dizer se tá ou não tá neon, tá? Tá bom. Olha lá. Nossa, que pacotão, Blogueirinha. Caramba! Que isso! Tá neon! Caramba, gente. Tá neon, gente. Apaga a luz, que só vai dar a marquinha neon. Vamos ver aqui se tá neon agora, gente. Ah, meu Deus. Fazer isso, gente. Tá neon? Tá neon, tá neon. Vem aqui, bem no fundo, olha. Não sei se vai estar colocando no fundo. Se tá neon. É bem aqui, bem lá no meio. Abaixa mais. Chega de pertinho. Filma de pertinho aqui. Tá neon. Põe a cara aqui, Camila. Tá neon, tô vendo. Põe a cara aqui, tá neon. É que ela é um pouquinho mais fundo. Tá neon. Pronto, mostrei. Vamos fazer back and forth. Eu também. Vamos. Ah, 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 ah. Uh, ah, 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 ah. Bronze, bronze, bronze. É o bronze Bronze, bronze é a fórmula Érica Bronze Oi meninas, sou do pau E meninos também O sol brilha para todas Mas a Camila disse que não Que o produto é batizado Dá câncer de pele E faz queimadura Érica, Érica, Érica Que merda você fez A Camila abriu um bronze Não ganhou dinheiro e foi pro YouTube Ela tá na merda Pediu pra vir no programa Mas está odiando Hoje o Nogueira Divulga meu arroba Érica, Érica, Érica Que merda você fez O sol brilha para todas 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 Thank you, thank you, gente! Sucesso!